Eu queria apresentar o missionário Danduque, que hoje mora lá em Carolina do Norte. E é uma honra tê-lo aqui, como eu falei pra vocês, muito do que nós estamos vivendo exatamente esses dias, eu recebi na varanda lá da casa dele. Veio de Deus, mas ele foi usado por Deus, tem sido usado na minha vida, na vida do Nelson, nós o honramos. Pode vir, ele entende português. E o Dan tem sido uma bênção, e pra nós, a minha grande alegria é tê-lo aqui nesta manhã, e eu quero te encorajar a abrir o seu coração. Muito obrigada. Bom dia, vocês estão felizes aqui hoje? Vire aí pra pessoa que tá do seu lado. Diz pra ele, você tá lindo hoje. Bom, e se na verdade eles não tivessem tão bem, é tudo bem exagerar um pouquinho. É tudo bem, fala por fé. Stand with me just a moment, if you will, please. Lord Jesus, we welcome you to the house today. And we invite you to do anything you want to do. We invite you to touch anyone you want to touch in this house. Te convidamos a vir tocar em quem você quiser tocar nessa casa. Lord, we ask not one person leave here as they came. Senhor, nós pedimos que ninguém saia daqui do mesmo jeito que veio. That every, every life, even my life, would be changed and altered today. Vai ser transformada e mudada hoje. Lord, we are hungry in this house. Senhor, nós temos fome nessa casa. Estamos famintos nessa casa, Jesus. Vamos lá, Senhor Jesus. Venha a essa casa hoje. Em nome de Jesus. Se vire aí, dê um abraço em duas ou três pessoas. Diz pra ele, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. This is my appointment. Hoje é o meu dia de transferência. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é a minha transferência. É o meu dia. Tell your neighbor. Diz aí pro teu vizinho. Neighbor, this is my day. Vizinho, hoje é o meu dia. We're a touch from God. De receber um toque de Deus. Amen. Well, you can be seated. Vocês podem se sentar. We want to greet you this morning in Jesus. Queremos saudá-los aqui essa manhã em Jesus. No maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Também gostaria de agradecer aqui ao Nelson e a Cris. Como a Cris disse, nós somos amigos e parceiros já há mais de 20 anos. Eu estou rindo porque isso me faz sentir tão velho. Na verdade, eu sou a pessoa mais velha que eu conheço. Mas eu também sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Então, eu comecei uma competição. Eu estou competindo com o mundo todo. E a minha competição é isso aqui. Eu estou fazendo essa competição para ver quem é a pessoa mais feliz, mais cheia de alegria, mais abençoado, o homem mais feliz, mais cheio de alegria e mais abençoado em todo o planeta. Alguém quer competir comigo? Alguém quer competir comigo? Eu descobri que Jesus ama todo mundo. Mas Ele gosta mesmo de gente feliz. Agora, você sabe... Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Ele te ama. Mas eu quero que Ele goste de mim. Você sabe que há uma diferença. Tem gente que você ama porque você é cristão. Mas você não gosta muito deles, não. Vamos lá, você sabe que é verdade. Você sabe... Não me olhe assim, não. Não me faça descer embaixo, não. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Então, turn and tell your neighbor. Então, diz a missãozinho. Anyway, esse jovem e lindo rapaz aqui do lado, David Gomez, o meu amigo querido e abençoado, interprete, meu voz. Na verdade, vocês nem sabem disso. Mas, realmente, eu falo português muito bem. E eu prego em português muito bem. Mas, aqui é o meu problema. O meu problema é o seguinte. David Gomez tem 10 filhos. É verdade, eu tenho 10 filhos. E ele precisa desse emprego. Eu só não consigo, eu só não consigo, no meu coração, despedir ele. E deixar 10 crianças. David e eu já passamos por centenas de cultos juntos. E tem sido uma grande alegria. E tem sido uma grande alegria. Também, você vê Doris aqui, na frente, parte da nossa equipe, também, por muitos anos. Também vem a Doris ali. Ela também é parte da nossa equipe já há muitos anos. Doris, ela manages e oversees toda a minha agenda aqui. A Doris é quem supervisiona e gerencia toda a minha agenda por aqui. Ela tem muita graça na sua vida. Qualquer um que chega muito perto de mim, precisa de muita graça. E também quero dizer oi para a minha esposa, Marty. Ela está assistindo agora a live stream na internet. Oi, Marty. Oi, Marty. Eu te amo. Estão falando de graça. Estão falando de graça. Marty e eu foram casados há 45 anos. Eu e a Marty estamos casados há 45 anos. Você não pode imaginar. Você não pode nem imaginar a graça que está na vida dela. Oh, praise God. Glória a Deus. Que alegria, é. Ter esse momento, ter esse acesso às suas vidas. Eu vou dizer vocês, eu já estou queimando aqui agora. Eu estou em fogo aqui queimando. Mas eu não gosto de queimar sozinho. Alguém aqui vai queimar comigo? E aí, então, o que vocês querem fazer agora? O que eu estava falando? Eu não sei. O que eu estava falando mesmo, eu não sei lá, nem lembro. Hoje, eu estou em todo o corpo de Cristo. Eu vou tentar de novo. Você sabe, David e eu são fáceis de me enxergar. Especialmente, Gomes. É fácil da gente errar, né? Graças ao Gomes, né? Mas, na verdade... Nós somos muito sérios. Nós somos muito sérios. Nós somos sérios quanto ao Senhor Jesus. Sérios quanto ao Evangelho. Sérios quanto ao futuro. Sérios quanto ao futuro. Sérios quanto ao mover de Deus. Sérios quanto ao mover do Espírito Santo. Sérios quanto ao mover do Espírito Santo. Sérios quanto ao mover do Espírito Santo. Que está se movendo ao redor de toda a nação agora mesmo. Existe agora mesmo aqui nessa casa. Uma nuvem. Uma presença. Que está sobre a sua cabeça. Sobre toda essa casa. Talvez você não a veja. Mas eu posso te garantir que está aí. Simplesmente esperando. Simplesmente esperando. Por a oportunidade apropriada. Pela oportunidade apropriada. Pela resposta apropriada. Pela resposta apropriada. Para que essa nuvem possa descer. Para que essa nuvem possa descer. Para repousar sobre vocês. É quase como o Senhor Jesus no Rio Jordão. É quase como o Senhor Jesus no Rio Jordão. Quando João Batista disse. Que uma voz falou com ele. E ele disse. Quando você ver o Espírito Santo repousando sobre alguém. Então esse será aquele. E ele estava falando especificamente sobre o Senhor Jesus. Mas a mesma nuvem. O mesmo Espírito. A mesma promessa. O mesmo destino. Está aqui essa noite. Essa manhã. Então eu quero predizer aqui para vocês. Que hoje a vida e o ministério de alguém vai ser transformado. E não depende tudo de mim. Muitas vezes. O erro no corpo de Cristo é. Que nós acabamos pondo ênfase demais sobre a plataforma. Você sabe que nós fomos treinados. To sit quietly. Listen. And look at the platform. But I won't tell you today. That I believe in an exact reverse. Because I don't believe that the emphasis should be on the platform. Que eu acredito que o ênfase não deveria estar na plataforma. I believe that those on the platform. E eu acredito que esses na plataforma. Should be applying the emphasis to you sitting there. Deveriam estar aplicando o ênfase em vocês que estão sentados aí. Because I am not the future. Porque eu não sou o futuro. You are the future. Vocês são o futuro. I'm finishing. Eu estou terminando. You're just beginning. Vocês estão apenas começando. Where I stop. Is where you began. É onde você começa. My highest place. Meu lugar mais alto. Is your starting place. É o seu lugar para começar. Então hoje. Jesus está simplesmente procurando por alguém. A Bíblia diz. The eye of the Lord. Que os olhos do Senhor. Is looking over the face of the whole earth. Estão buscando sobre toda a face da terra. To look for someone whose heart is his. Buscando por alguém cujo coração pertence a ele. The Bible says. The Hebrew Bible says. A Bíblia em Hebraico diz. That the Spirit of the Lord. Que o Espírito do Senhor. Is looking for that man or that woman. Is looking for that man or that woman. Whose heart is friendly toward him. Cujo coração é amigável para com ele. Are you friendly with Jesus today? Are you friendly with Jesus today? He told his disciples. He told his disciples. I no longer call you servants. I no longer call you servants. But they came to a time in their life. But they came to a time in their life. Time of change and transition. Boy I'm burning of here. Houve um tempo de mudança. De transição na vida deles. E eu estou queimando aqui em cima. I'm burning of here. Eu estou queimando aqui em cima. And I want the fire that's on me. Mas eu quero que o fogo está em mim. And I want the fire that's touching me. Eu quero que o fogo está tocando em mim. Eu quero esse fogo sobre vocês hoje. Mas eu vou lhe dizer, meus amigos. Você não pode simplesmente ficar sentado na sua cadeira. E ser religiosamente educado. Você não tem que ser educado hoje. A Bíblia diz. Que o reino de Deus é tomado pela violência. E o violento toma posse. Se você vir algo hoje. Se o Espírito de Deus te tocar aqui hoje. E então uma responsabilidade vem sobre você. De buscar e tomar para si. Eu vou lhe dizer, meus amigos. Uma das coisas que marcou a minha vida. Foi a minha agressividade. Eu sou agressivo contra as coisas de Deus. Se eu ver algo que eu quero. Se eu ver algo que eu quero. Eu não fico nem um pouco constrangido. Eu não tenho nenhuma vergonha. Se eu ver algo que eu quero. Se eu ver algo que eu quero. Eu lhes digo, meus amigos. Eu vou atrás. Eu não me importo quem vai gostar. Eu não me importo quem vai ofender. Eu não me importo se o pregador está distúrbido. Se eu ver algo que eu quero. Eu vou atrás. Mas a igreja não treinou as pessoas para serem assim. Deixe-me lhe dizer as duas coisas mais violentas na história. As coisas que marcaram a sua vida mais que qualquer outra coisa. Foi a crucificação do Senhor Jesus. Quão violento foi isso? E a segunda coisa mais violenta. Foi o dia de Pentecostes. Vamos lá, minha gente. Você talvez nunca tenha pensado sobre isso desse jeito. Mas houve um dia. Em que as pessoas estavam em uma sala como vocês estão aqui nessa sala. E eles já estavam esperando há dez dias. Alguns de vocês já estão esperando há dez anos. Vocês estão esperando. E aí, de repente, algo muito violento acontece. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso desse jeito. Mas algo muito violento aconteceu. Os céus se abriram no meio. Houve um som que veio do céu. Que encheu toda a casa. E o fogo de Deus se derramou. A Bíblia diz que se derramou sobre cada um deles. Talvez você nunca viu isso como uma obra violenta. Mas no céu naquele dia. Todos os céus foram sacudidos. Todos os céus foram sacudidos. E algo foi derramado naquele dia. Algo foi inaugurado naquele dia. Jesus disse, eu vou levantar minha igreja. E no dia de Pentecostes. Em uma atitude violenta no espírito. Algo foi nascido. A igreja de Jesus foi nascida. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, minha gente. Você o quer. Você quer algo. Se você quer algo, você precisa ir pegar para você. Mas hoje eu vou lhes dar duas palavras. Duas palavras hoje. Vou lhes dar a palavra. De transição. E a segunda palavra é promoção. O corpo de Cristo. E a maioria de vocês. Talvez todos vocês. Estão experimentando um tempo de transição, de mudança na sua vida. E como é que você identifica isso? Número um, você está faminto. Número dois, você fica um pouco inquieto. Número três, você tem um certo sentimento, uma certa sensação em você mesmo. Você sente aí um chamado, uma coisa que te puxa. Você está feliz, mas não está satisfeito. E aí, então, como é que está indo? Tem alguém assim que se enquadra nessa descrição? Você está faminto. Você está faminto. Que é uma coisa estranha. Porque você pode estar vivendo no meio de gente satisfeita. Talvez na sua igreja, em casa. Talvez você esteja cercado de gente que está satisfeita. Eles estão contentes aí com as suas próprias vidas. Mas você está faminto. Mas você está faminto. Tem algum faminto aqui nessa casa hoje? Você está agradecido. Você está grato. Mas você não está satisfeito. Você quer mais. Tem alguém aqui assim hoje? Eu estou no lugar certo aqui hoje? E você sabe. Você sabe que algo está mudando em você. E você quer que algo mude. Talvez você queira um propósito para a sua vida. Talvez você queira um propósito para a sua vida. Talvez você não queira só se sentar em um ambiente religioso. Mas você quer ser engajado. Você quer participar. Vou te dizer uma coisa sobre a minha vida. Eu nunca teria sobrevivido. Em um ambiente religioso. Eu não sou alguém que gosta de esportes, de espectadores. Eu não gosto de assistir jogos de futebol na televisão. Eu não gosto de assistir atividades na televisão sentado. Porque eu não gosto dessa coisa de ficar só assistindo. Eu gosto de estar participando. Eu gosto de estar envolvido. Vamos lá, minha gente. Quem quer se envolver hoje? Quem quer se envolver hoje? E para isso demanda um coração particularmente especial. Um coração que foi chamado. Deus te chamou. Então o corpo de Cristo hoje. No Brasil em particular. E vocês aí que estão assistindo pela internet no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Deixa eu dizer para vocês aí que estão assistindo pela internet. Que a mesma atmosfera que está aqui. Até mais forte. Uma atmosfera até mais forte. Vai te visitar aí mesmo onde você está na sua casa. Não há distância, não há espaço aí no Espírito de Deus. Mas estejam prontos. Se prepare a você mesmo. Prepare-se. Esteja pronto para alcançar pela tua própria fé. Para receber aquilo que Deus tem para você hoje. Eu vou te dizer. Eu estou buscando por algo mais aqui. Não para mim, mas para vocês. Estou buscando aqui sentir algo. Estou buscando aqui sentir algo. Vocês estão aqui olhando e buscando e esperando que saia algo de mim. Vou te dizer, meu amigo, eu tenho isso para vocês. Mas eu também estou buscando por algo. Estou buscando por algo que venha de vocês. Porque o que está dentro de mim. Tem que se conectar com uma fome que esteja dentro de você. As profundezas clamam as profundezas. Algo investido lá no profundo da minha vida. Que é atraído por algo profundo na tua vida. Enquanto nós não estamos olhando para homens. Quando nosso foco e nosso ênfase não é no homem. Nós ainda assim temos que reconhecer. Que o avivamento vem em um homem. Um mover de Deus vem em um homem. Sempre é assim. Então Deus quer tocar na sua vida. Ele quer pôr algo em sua vida. Quer pôr uma presença na tua vida. Para que você, quando você então entre em um lugar. A tua própria presença afeta o ambiente. Vamos lá, minha gente. Eu estou buscando por algo aqui. Eu vou lhes dizer aqui duas palavras. Transição. E promoção. Vocês têm as suas bíblias aí. Eu quero ler algo aqui. Salmo número 75. Salmo 75. 75. Versos 5. Versos 10. Versículos 5 ao 10. Como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Estão sentindo alguma coisa? Estão ficando felizes já? Salmo 75. Levante seus olhos para o alto. Não falem com um cabelo duro. Não, não. Desculpe. Versos 5. Não levanteis altivamente a vossa força. Nem faleis com insolência contra a rocha. Verso número 6. Versículo 6. Porque a promoção não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto. Mas Deus é o juiz. Ele coloca um abate. E ele levanta um outro. Hoje é o dia. Talvez não somente especificamente o dia. Mas certamente é uma estação. Uma estação de promoção. Para muitos de vocês. Hoje. Ou os dias que vocês têm estado aqui na escola. Quando vocês saírem desse lugar. Vocês vão se dar conta de algo. E outros que te conhecem vão identificar que há algo aí. Que algo está diferente acerca da tua vida. Que algo mudou em tua vida. Agora para alguns é fácil crer nisso. Para outros não é tão fácil. Porque você tem esperado e esperado. Mas eu vou te dizer, meu amigo. Só há uma razão. Para Deus me trazer aqui hoje. E isso é para poder transferir algo para a tua vida. Romanos no capítulo 1. Versículo 11. O apóstolo Paulo diz. Eu tenho desejado vir a vós. Ele disse que eu possa lhes transferir algo. Algo espiritual para a tua vida. Para que vocês possam ser promovidos. Para que vocês possam ser estabelecidos. Eu acho interessante. Ele não disse. Eu quero ir até vocês para pregar para vocês. Ele não disse. Eu quero vir para orar por vocês. Ele não disse. Eu quero vir para ensinar a vocês. Ele disse. Eu quero vir para transferir algo para as suas vidas. E essa transferência está acontecendo agora mesmo. Na tua vida. Jesus me disse. Muitos anos atrás. Dan, você tem um ministério de transferência. Eu nem sabia o que isso era. E eu nem sabia o que significava isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso em minha vida. Mas eu tenho visto aí nesses anos que tem sido exatamente do jeito que o Senhor disse. Então, o maior atributo, a característica mais marcante na minha vida. Não é a minha pregação. Não são os meus ensinos. Nem mesmo as minhas orações. Mas é o potencial. De uma transferência transformadora de vidas para a tua vida. E eu digo isso com confiança. Não como se eu estivesse me gabando. Mas é simplesmente a verdade. É um fato. E ele me disse. Você não precisa se promover. Porque a promoção não vem por você promover a si mesmo ou o seu ministério. A promoção vem do Senhor. E ele decide. Então, eu tenho uma pergunta aqui hoje. Eu tenho muitas perguntas para vocês aqui hoje. Mas aqui está a minha primeira pergunta. Agora, chega e senta na beiradinha da sua cadeira. Senta bem na beiradinha da sua cadeira. Porque quando eu te fizer essa pergunta. Você não vai aguentar ficar sentado. Quando eu te fizer essa pergunta. Você vai querer. Você vai querer reagir. Então, aqui está a minha pergunta. Hoje é o dia de promoção. Aqui está a pergunta. Mas aqui está. Aqui, calma, calma, calma. Espera, calma. Senta bem. Calma, eu ainda nem fiz a pergunta. Vai devagar, vai com calma. Espera até eu fazer a pergunta. Ok, isso não é uma pergunta. Ok, isso não é uma pergunta. Hoje é o dia da promoção. Isso não é uma pergunta. Agora vem a pergunta. Vocês estão prontos? Estão prontos? Hã? Hã? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? É o dia da promoção. Estão prontos? Hoje é o dia da promoção. Você está prontos? Você está disponível? Você está disponível? Vire e pergunta aí ao seu vizinho. Vizinho, você está disponível? Vamo lá, minha gente. Vamo lá, minha gente. Vamo lá, minha gente. Ok, agora sente. Ok, próxima pergunta. Você está qualificado? Agora essa é mais difícil, né? Porque é importante que você se faça disponível. Isso é importante, mas isso não é o suficiente. É importante estar disponível. Mas isso não é o bastante. Você também tem que estar qualificado. Qualificado. Então, aqui estão algumas qualificações. Primeiro, deixa eu dizer isso primeiro. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Você está faminto por mais? Bem, sim, claro que você está. Sim, você está. Eu sei que você está. Eu estou. Mas a pergunta é. Você tem sido fiel com o que você tem recebido? Você vê, se você não é fiel com o que você tem recebido, Então, você não está qualificado A receber mais. Você vê, é muito fácil você antecipar uma reação. É muito popular hoje. Dizer eu quero mais. É popular dizer isso. Mas se você não for fiel Na sua responsabilidade atual Se você não estiver caminhando na realidade que você já tem agora Então, você simplesmente não está qualificado para receber mais. Então, essa é uma pergunta. Algumas pessoas, na verdade, enganam a si mesmos Por crer que eles querem mais Oh, Jesus, eu quero mais, mais, mais Mas é importante que vocês entendam Que você não está qualificado para receber mais Até que você tenha sido fiel com a unção Que está sobre a sua vida agora Então, essa é uma pergunta que só você pode responder Você tem sido fiel E secundariamente Você tem edificado um altar Você tem edificado um altar no seu coração Você vê, a Bíblia diz que você é o templo de Deus E se qualificar como um santuário ou como um templo Tem três coisas que têm que estar presentes Primeiro, tem que haver um altar Segundo, tem que haver um sacrifício E terceiro, tem que haver um sacerdote Um altar Um sacerdócio E um sacrifício Agora, assim como é no templo físico Também é realidade no templo que é feito sem mãos Você é o templo de Deus O Espírito de Deus habita em você Então, de modo a se qualificar como um templo Então, de modo a se qualificar como um templo Essas três coisas têm que estar na sua vida Tem que haver um altar Um altar na tua vida, no teu coração Tem que haver um sacrifício E tem que haver um sacerdócio Para ministrar o sacrifício E o que significa isso? O que significa isso? Significa que sobre o altar O altar da tua revelação O altar do teu entendimento É o teu coração O coração que você tem É o teu amor e a tua paixão por Jesus E o sacerdote Do teu altar É você mesmo Agora, nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote Mas no teu coração Mas no teu coração No teu altar No teu santuário vivo Você é o sacerdote Você é o teu sacerdote pessoal Oferecendo sacrifícios espirituais Sobre o altar do teu coração E é importante que você entenda isso É chocante para mim Quão pouco desse tipo de revelação É compartilhado com a igreja Mas está sendo restaurado Toda a ideia Toda a revelação De uma pessoa em sacerdócio Está sendo restaurada a igreja Basicamente o que isso significa Basicamente o que isso significa É que na tua vida Você restaurou um altar Você restaurou um altar Quando teu coração se tornou um altar de sacrifício É por isso que na Bíblia o Senhor diz Meu filho, filho meu, dá-me o teu coração Porque sobre o altar do teu coração Você oferece o sacrifício de louvor Foi por isso que Jesus disse Que o Pai está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade Ele está buscando por aqueles que o adoram em espírito e em verdade Ele está buscando por aqueles que vêm adorá-lo em espírito e em verdade Por quê? Para que ele possa promover-los Vamos lá, minha gente Estou falando sobre promoção O Espírito de Deus está procurando por alguém aqui hoje Nessa casa E na tua casa E na tua casa Até mesmo aqueles que vierem assistir essa gravação daqui a um mês ou um ano A palavra de Deus é eterna As promessas são eternas E ele está buscando por aqueles que têm edificado um altar em seus próprios corações E o que o adoram em espírito e em verdade E a sua adoração sobe como um incenso, como uma fragrância de incenso E conforme você queima o sacrifício no teu coração Então o fogo de Deus desce E quando a sua adoração, o teu louvor e a tua obediência sobem Quando o incenso sobe E o fogo de Deus desce Então na esfera celestial Você tem uma explosão Acontece uma explosão E nós chamamos isso de avivamento Vamos lá, minha gente Nós chamamos isso de avivamento Um verdadeiro avivamento É quando os céus e a terra colidem Eles colidem na atmosfera Vou lhe dizer algo maravilhoso sobre um ambiente de avivamento Talvez você já tenha experimentado isso Talvez nunca o tenha Mas eu lhes garanto Se vocês estiverem próximos Se vocês estiverem por perto Vocês vão experimentar O Espírito de Deus está buscando hoje Por essa pessoa que vai ser promovida Você é um adorador? Você valoriza o teu caráter? Você valoriza a tua integridade? Integridade e caráter São aquilo que te qualifica para a tua promoção Você valoriza o teu caráter? E a tua integridade? Você valoriza a sua moral? Você valoriza o que você vê? Você valoriza a tua vida como crente diante de Deus? É isso que te qualifica, meu amigo E não estamos falando só de regras religiosas Estou falando de um coração que está preparado Quantos aqui querem ser promovidos? Quantos aqui aceitariam a promoção? Você aceitaria uma promoção neste fim de semana? Promoção traz um custo Vocês estão ouvindo? A promoção não é gratuita Promoção tem um preço E a primeira coisa que é afetada com a promoção A primeira coisa São relacionamentos Escute bem Toda promoção espiritual Vai afetar os relacionamentos na tua vida Uma maneira de você saber que foi promovido É que novos relacionamentos Vão ser trazidos, apresentados à tua vida Os quais você não tinha acesso antes Vocês estão me ouvindo? Os relacionamentos serão afetados Alguns relacionamentos Vão perder algum significado na tua vida Alguns relacionamentos vão ter que ir juntos Simplesmente não podem ir contigo Para dentro da tua promoção Foi por isso que eu perguntei a vocês Vocês estão disponíveis? Foi por isso que eu perguntei Vocês aceitariam uma promoção? Alguns vão, outros não Porque eles não estão dispostos A ter os seus relacionamentos mudados E quando você é promovido Essa promoção vai te trazer a relacionamentos Essa promoção Vai te dar acesso A pessoas A quem você não tinha acesso antes na tua vida Vocês estão me ouvindo? Isso é tão importante para você, meu amigo Tão importante para você Dois dons Maiores dons Dois dos maiores presentes Dões que você possa dar a alguém Os dois maiores presentes As duas coisas mais importantes Que qualquer pessoa possa te dar São primeiro a oportunidade A oportunidade E o acesso Oportunidade e acesso São os dois maiores dons Por que eu digo isso? O que Jesus te deu? Primeiro ele te deu acesso Ele te deu acesso E ele te deu oportunidade Oportunidade de ter os teus pecados perdoados Oportunidade de entender coisas espirituais E ele te deu acesso A sua própria vida Há pessoas Que na tua promoção Deus vai te dar acesso Às suas vidas E essa é a coisa mais importante Vamos lá, minha gente A promoção afeta relacionamentos E secundariamente Em uma promoção Há algo Em você Sobre você Algo que você está fazendo Ou algo que você agora possui Que vai ter que morrer 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 O que simplesmente não vai poder fazer essa transição Não vai participar da promoção contigo Então com essas ideias aqui Que eu estou compartilhando contigo Nem sempre há decisões Que vão ser fáceis de tomar Elas soam fáceis Enquanto você está aqui Mas na realidade do dia a dia Na realidade da sua vida Nem sempre vão ser fáceis O preço da promoção Algo Tem que morrer O apóstolo disse desse jeito A morte opera em mim Para que a vida possa operar em você Então quando você entra em contato com alguém Que pode falar vida a você Quando você entra em contato com uma pessoa Que pode transferir vida para você Talvez você não conheça bem a pessoa Mas você vai saber uma coisa acerca da vida delas Algo na vida deles morreu Algum preço foi parado E isso é exatamente Onde muitos homens de Deus E mulheres de Deus É exatamente onde eles param no seu progresso Porque o processo nunca para A Bíblia diz Que como nação nós vamos de acampamento a acampamento Como indivíduos Nós vamos de força em força Nós vamos de glória em glória Nós vamos de graça em graça Então individualmente Nós somos desafiados A nunca pararmos de nos mover A nunca pararmos de nos mover Vamos lá minha gente Me ajudem aqui A nunca pararmos de nos mover A nunca construirmos um acampamento A nunca dizemos Chegamos até aqui e chega Esse tanto e não mais Vocês estão famintos Vocês estão famintos aqui hoje Eu preguei aqui um pouquinho Eu precisava pregar um pouquinho Precisa ver os seus corações aí em fogo Eu preciso ver alguém que não consegue ficar confortavelmente sentadinho Eu preciso ver alguém ardendo com paixão e o fogo de Deus A Bíblia diz Que os olhos do Senhor Estão buscando nesse santuário agora mesmo Estão buscando por um homem ou uma mulher Cujo coração esteja em suas mãos Que esteja disposto a deixar que a sua vida seja ajustada Que esteja disposto a dizer Nada vai se pôr no meu caminho Que esteja dizendo Eu não vou parar aqui Tantos param aí no meio do caminho Eles param aí na caminhada Vire e diz aí pro teu vizinho Vizinho eu não vou parar Eu vou adiante Eu não vou parar Eu não vou parar Diz aí pro teu vizinho Diz pra Jesus Diz pra Jesus Eu vou pagar Se ele é qual o preço que for Eu pago Se ele é qual for o preço Eu vou pagar Se ele é qual for o preço Eu vou pagar Se ele é qual for o preço Deixa alguma coisa morrer Deixa os relacionamentos serem afetados Eu vou pagar Se ele é qual for o preço Vou pagar Se ele é qual for o preço Não vou parar Eu não vou parar Vamos lá Vamos lá Jesus Vamos lá Rio de Deus Que haja uma transferência aqui nessa casa hoje Que haja uma transferência nessa casa hoje Que a vida de alguém seja transformada hoje Que ministérios sejam nascidos hoje Que um apóstolo seja nascido hoje Que um apóstolo seja nascido hoje O que é que Jesus está esperando? Sempre está esperando pela mesma coisa Está esperando por um sacrifício Está esperando que você ponha algo no altar do teu coração Está sempre esperando que algo venha queimar no altar do teu coração Vou lhe dizer meus amigos Eu aprendi há muito tempo atrás A pregação suave Produz cristãos suaves Uma pregaçãozinha leve Produz uns cristãozinhos leves Mas um evangelho sem sacrifício Produz cristãos fracos Chegou a hora meus amigos Chegou a hora meus amigos Para a verdade ser declarada Para a verdade ser declarada Você pode subir tão alto quanto você queira Você pode ter tanta unção quanto queira ter Você pode ter tanto de Jesus quanto você queira ter Com o quanto que você esteja disposto a pagar o preço Com o quanto que você esteja disposto a pôr algo no altar do teu coração E é sempre isso que te qualifica Pai em nome de Jesus Que uma transferência seja liberada nessa casa hoje Que uma transferência seja liberada nessa casa hoje Que uma transferência, uma promoção Seja posto no altar aqui hoje Um relacionamento Um preconceito Até mesmo um pecado Uma doutrina Uma preferência Uma resistência Seja lá o que for Jesus pode te mostrar Algo que você deva colocar sobre o altar do seu coração hoje Meu conselho para você Deixe queimar Deixe morrer Deixe morrer Deixe morrer Para que alguém mais possa viver Algo em você vai morrer E alguém mais vai viver Algo em você vai subir em chamas Mas o que vai subir da tua vida em chamas Vai descer sobre a vida de alguém mais Como fogo de avivamento As lágrimas que você chorar A Bíblia diz Que Deus coleta as suas lágrimas num frasco Ele coleta as suas lágrimas num frasco Para que ele precisa das lágrimas Ele derrama as lágrimas Como a chuva de Deus Sobre a vida ressecada de alguém mais Então o fogo que você envia para cima E o amor e a paixão divina É o fogo de Deus que desce Sobre uma alma faminta As lágrimas que você chora São juntadas São recolhidas e são derramadas Derramadas do céu Sobre pessoas famintas E sedentas Nunca mais serão os mesmos 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 Nunca mais Nunca mais Nunca mais Toque de Deus sobre a sua vida Nunca mais será o mesmo Nunca mais serão os mesmos Nunca mais serão os mesmos Você nunca mais será o mesmo Diga isso a si mesmo, agora mesmo Profetize sobre você mesmo Profetize sobre você mesmo Minha vida A minha vida Nunca mais será a mesma Essa é a tua decisão Essa é a tua decisão Faça disso, tua decisão Estão me ouvindo? Essa decisão é tua Minha vida Nunca mais será a mesma Nunca mais será a mesma Minha vida Minha vida nunca mais será a mesma Hoje, agora mesmo Agora mesmo A minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Minha vida está mudada Minha vida Hoje Minha vida Minha vida Quantos aqui são pastores Quantos aqui são pastores Ordenados Separados e ordenados Ministros Separados e ordenados Quantos são? Quantos são? Você está faminto? Vocês estão famintos? Vocês estão famintos? Pastores Pastores Ministros Ordenados Levantem suas mãos Só os ministros ordenados Você está pastoreando, meu jovem? Você é pastor? Você está faminto? Você está disposto a ser promovido? Você está disposto a voltar para a tua cidade? Como um homem transformado? Você está disposto a permitir que os relacionamentos sejam afetados? Você está disposto a permitir que algo morra? Para que algo mais possa viver? Há um mover fresco Há uma liberação fresca do Espírito de Deus sobre essa nação Você a quer? Você a quer? Você a quer? É uma decisão É uma decisão Você a quer? Ok Aqueles de vocês que são pastores, ordenados Ministros Se você quiser Você está seguro Vem e suba aqui na plataforma Vem e suba aqui na plataforma Vem aqui em cima Só os que são pastores ordenados Só os ministros ordenados Vem estar aqui em cima Se espalham por ali Fiquem em uma fila aqui Tudo começa com os líderes Tudo começa com os líderes E aí começa dois líderes Não significa que eles são mais importantes Não significa isso de jeito nenhum É simplesmente um protocolo espiritual É simplesmente a ordem do Espírito de Deus É só a maneira com que as coisas se iniciam Esses homens e mulheres Não são de modo algum superiores a vocês Eles simplesmente estão numa posição Para que algo comece com eles Há sempre um preço a ser pago E o que vai acontecer? Olhem para mim só um momentinho Vou lhes dizer o que vai acontecer Eu vou vir aqui em alguns momentos E eu vou gentilmente impor as minhas mãos sobre vocês E quando eu fizer isso Vai haver uma transferência divina Que será transferida para as suas vidas Que tem o poder e o potencial De mudar suas vidas Teu ministério Para sempre Na verdade A transferência Pode ajustar de tal modo a tua vida Que mesmo depois de tantos anos no ministério Depois de anos no ministério A transferência Possa fazer com que você entre No teu verdadeiro chamado e destino Muitos pastores e pregadores ordenados no dia de hoje Eles ainda nem mesmo entraram No seu verdadeiro chamado E pode acontecer hoje Então eu quero que vocês só levantem suas mãos Quero que vocês estejam prontos para receber Eu já fiz isso centenas de vezes E eu sei o que vai acontecer Não há pressão nenhuma sobre você, meu amigo Você não tem que reagir de uma certa maneira Você não tem que cair Você não tem que chorar Não é isso que nós estamos buscando Na verdade Se você puder ficar de pé Fica de pé Não estamos aqui buscando por uma certa manifestação em particular Não há pressão nenhuma para que você reaja Responda de alguma certa maneira Porque essa transferência É tão tangível e real para mim Que eu sei exatamente Quando ela foi liberada na tua vida Seja lá como for que você queira responder Então Só responda como você quiser Em nome de Jesus Pai nós te pedimos aqui hoje Que você confirme a tua palavra Com os sinais que seguirão Que esse homem nunca mais seja o mesmo Que essa querida mulher nunca mais seja a mesma Você nunca mais seja a mesma Você nunca mais seja a mesma E esse homem nunca mais seja o mesmo Essa mulher nunca mais seja a mesma Um toque fresco de Deus na tua vida Um toque fresco de Deus na tua vida Receba Não resista Não resista Receba Receba Jesus sabe Jesus sabe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nunca mais seja o mesmo Nunca mais seja o mesmo Nunca mais será 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 o mesmo Uma transferência divina Uma paixão divina Seria liberada Libere essa oração Libera essa nação Libere essa nação Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Toque o fresco de Deus na tua vida Toque o fresco de Deus na tua vida Toque o fresco de Deus na tua vida Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Traz ele aqui Traz ele aqui Traz ele até aqui Carrega ele, levanta ele Traz ele até aqui Traz ele até aqui Nunca mais será o mesmo Toque o fresco de Deus na tua vida Toque o fresco de Deus na tua vida Toque o fresco de Deus na tua vida Você está livre 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 Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Vem aqui meu amigo Vem aqui meu querido pastor Vem aqui Levanta as tuas mãos Levante as tuas mãos Seja pronto para receber em nome de Jesus Vem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem aqui meu querido Vem aqui meu querido Vem aqui meu querido Levante as tuas mãos Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Vem aqui meu jovem Vem cá pastor Vem cá Levante as tuas mãos Nunca mais será o mesmo Nunca mais será o mesmo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, nós te damos boas-vindas aqui, nós te damos boas-vindas aqui, nós te convidamos, visite essa nação, visite essas cidades, visite cada estado do Brasil, Espírito Santo, você é bem-vindo, Espírito de Deus, você é bem-vindo, você é bem-vindo ao Brasil, você é bem-vindo nessa nação, os políticos não podem te impedir, as igrejas não podem te impedir, você é bem-vindo nessa nação, você é bem-vindo na igreja, Espírito de Deus, você é bem-vindo, você é bem-vindo em cada vida, você é bem-vindo em cada ministério, você é bem-vindo em cada casa, bem-vindo em cada lar, você é bem-vindo em cada casa, em cada lar, em cada vida, eu anuncio a vocês aqui hoje, o dia da promoção, o dia da promoção em tua vida, eu anuncio a vocês aqui hoje, liberdade em Deus, eu liberei para vocês hoje, ao reconhecer novas oportunidades, para que reconheçam novos acessos, para que vocês identifiquem novos relacionamentos, relacionamentos espirituais, que vocês os reconheçam, que vocês os identifiquem, e tirem vantagem, e possam aproveitar, novos acessos, que Jesus vai te dar, novos relacionamentos, que Ele vai trazer a você, é marcante como isso funciona, é marcante como isso funciona, é marcante como isso opera, é marcante, Nunca mais será o mesmo, meu jovem, nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo, traga essa jovem aqui por favor, essa jovem ali, traga ela aqui por favor, traga ela até aqui, nunca mais será o mesmo, minha irmã, nunca mais será o mesmo, receba, o fogo de Deus, o fogo de Deus, deixe queimar, deixe queimar, olhe para mim, 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 quem é entre vocês hoje, ouve um momento hoje, você tem um sonho, pelo qual você sonhou, você tem um chamado, que está cair dentro de você, alguém aqui, que tem esse chamado, dentro de você, se queimando, pode ser algo definido, talvez seja algo, que seja definido, ou talvez não seja definido, é só um fogo no teu coração, no teu espírito, é uma paixão, é um amor divino, por Jesus, mas além disso, além disso, é um clamor, uma paixão, para que a tua vida, tenha um propósito, alguém disse, os dois dias mais importantes da tua vida, foi o dia em que você nasceu, e o dia em que você descobriu, para que é que você nasceu, para o que é que você nasceu, para o que é que você nasceu, teu chamado, teu chamado, tua paixão, o fogo está ardendo, dentro de você, foi para essa razão, que você nasceu, talvez não seja definido, agora mesmo, às vezes leva anos, para definir, mas agora está ardendo, e não importa o que eu venha fazer, a resposta é simples, meus amigos, deixa queimar, só 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 deixa queimar, seja fiel, só deixa queimar, damn, that's too simple, damn, mas isso é muito simples, oh, let me tell you, beloved, if you're looking for something complicated, se você estiver buscando por algo complicado, you'll never find it, na presença de Jesus, não tem nada complicado em Jesus, não tem nada complicado no Evangelho, então seja uma pessoa simples, se você está queimando, deixa queimar, deixa queimar, damn, what are you doing? I'm burning, eu estou queimando, what are you doing? you're burning, you're burning, you're burning, what are you doing? o que é que você está fazendo? I'm burning, Tô queimando A transição É a porta aberta para a promoção Se você está num momento hoje E muitos estão Se você está num tempo de mudança Transição É a preparação para a promoção É simples assim Nós amamos vocês Nós amamos vocês Nós amamos vocês Deus abençoe vocês Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença